Fala galera, Gigaton Games na área! O primeiro vídeo do ano galera, e hoje eu vou mostrar pra vocês mais um daqueles easter eggs curiosos Que não se falou muito sobre, pra vocês que curtem conspiração E esse easter egg ele tem meio que passado desapercebido até então Esse é um daqueles easter eggs que me fazem acreditar naquele diretor de arte da Rockstar Que ninguém achará todos os easter eggs de GTA V Eu incluí isso galera em um outro vídeo que eu tô produzindo, mas pensei Não, acho que esse merece um vídeo Esse easter egg foi descoberto por um usuário do Reddit chamado Dr. Chacaloo Olha o nick do cara E eu não vi ninguém fazer vídeo sobre isso, nem gringo Bom, vamos lá Vocês já conhecem o OVNI Submerso Ele fica nessa localização, próximo a Paleto Bay Bem no fundo do mar Bom, pra chegar até ele você precisa de um submarino E dá um pouquinho de trabalho, senão você morre com a pressão da água Mas tem um esqueminha pra chegar lá mais rápido Usando o modo criador e alterando pra câmera do jogador Você pode explorar o local quase que como um god mod Nenhum tubarão vai te matar, nem falta de oxigênio, nem pressão da água, nem nada Pronto, agora você pode chegar ao OVNI O OVNI que tá muito bonito na nova geração e tá cheio de detalhes E já é sensacional Porém, a nova geração revela detalhes que não tinham na geração passada E o que eu quero mostrar pra vocês tá na lateral do OVNI, na parte inferior Meio difícil de encontrar de início, mas logo você acha E aí está Uma escrita galera, meio que feito à mão E difícil de identificar, parecendo uma mensagem a ser decifrava Com algumas letras E algumas letras meio apagadas Um detalhe meio sutil Bom, você pode inicialmente pensar que é uma textura do jogo O que faz todo sentido Mas, se você observar bem É possível identificar letras galera Meio que uma escrita feita à mão mesmo Meio que um A, um R, um Q, um M E algumas letras ilegíveis E algumas faltando Como se fosse um código a ser decifrado Eu até tentei alguma coisa galera, mas eu não cheguei a nenhuma conclusão E sim, a galera do Reddit lá tentou descobrir o que está escrito ali Mas só chegaram algumas letras avulsas Já tentaram editar a imagem, inverter, rearranjar as letras invisíveis Mas, nada Ou seja, se ali realmente tem algo escrito Alguma mensagem Nenhum player do mundo conseguiu decifrar o que está ali ainda Vai ver se é um garrancho de médico de algum programador da Rockstar Que letra feia Pode ser que não seja nada galera Pode, mas pensem bem Lembrem da escotilha de Lost galera Com as batidas Também não parecia nada E no fim havia uma mensagem decodificada escondida E também, por que a Rockstar colocaria letra de mão? Letras que parecem que foi escrito por ser humano em um OVNI Ou seja, ela meio que está querendo criar uma conspiração aqui Vai saber né galera E vocês galera, o que vocês acham sobre isso? Será que tem alguma coisa a ver com o mistério do Mount Shillied? Bom, isso só o tempo dirá Pessoal, um recado sobre a frequência de vídeos Galera, é sempre um vídeo no sábado Às 13 horas Que de vez em quando eu já adianto na sexta-feira E dois na semana Totalizando três por semana Tá galera? Talvez eu não poste os outros dois vídeos na semana Mas o de sábado é sempre garantido E é isso aí galera Curtiu o vídeo? Tá ligado né? Larga o like, se inscreve no canal E instala a extensão do Google Chrome E é isso aí galera Sucesso, abraço e até mais Tá ligado né?